Convido os poetas Sebastião Dias e Moacir Laurentino, vamos aplaudir o crepúsculo e a aurora. Este é o assunto, em seis trilhas, cinco minutos, em julgamento, vamos aplaudir Sebastião Dias e o poeta Moacir Laurentino. Quanto é bela a aurora depois que o sol ilumina, suas paileitas de ouro rasgando a branca cortina, e o quanto e fé triste o céu depois que o dia termina. Nessa filmagem divina tem beleza e nostalgia. A aurora mostra os dias da manhã quando inicia, e o crepúsculo mostra as mágoas da despedida do dia. Quando a manhã irradia, a luz é mais luminosa, de tardezinha a brisa joga poeira na rosa, remexe tanta folhagem que a mata fica nervosa. Na cena maravilhosa tem um filme de meguice, a aurora me recorda as manhãs da meninice, olhando o crepúsculo e olhando o crepúsculo eu sinto os tropeções da velhice. A aurora é meninice mostrando a face pra fora, o crepúsculo é caduquice, quem olha é triste e chora, a tarde dando empurrão mandando o dia embora. No crepúsculo e na aurora tem uma contradição, a aurora é a vitrine que o sol expõe no clarão, e o crepúsculo é o prenúncio do medo e da solidão. A aurora no sertão é cheia de luminura, a tardezinha é barraco da cortina muito escura, que as panelas sertanejas dão sua última fervura. São dois quadros que a natura expõe no santo arrebol, a aurora é o estúdio da canção do ruxinó, e crepúsculo, túmulo vermelho e sepultamento do sol. A aurora é cheia de sol que tem um brilho fecundo, o crepúsculo é despedida e é um desgosto profundo, que a despedida da tarde é triste pra todo mundo. A aurora é um pássaro fecundo cantando o santo este brilho, e na hora que o horizonte esconde do sol o brilho, fica pálido como o rosto do pai quando perde o fim. A aurora traz o brilho, fina luminosidade, O crepúsculo é como um velho chegando o fim da idade, e a capileira tem cores de rosa do e saudade. São dois quadros de saudade que ficam me magoando, que a aurora dos meus sonhos já vai se distanciando, e o crepúsculo do meu fim já vem se aproximando. Olha o dia raiando, eu fico me remexendo, a natureza sorrindo e o sol branco se acendendo, quanto é triste a natureza olhando a tarde morrendo. Fico alegre e triste vendo o tempo mostrando assim, o dia quando amanhece Deus enfeita o meu jardim, e o crepúsculo quando vai leva um pedaço de mim. A aurora é um jardim de canais e ruxinóis, as rosas de penduradas caindo sobre os cipóis, e a despedida da tarde é triste pra todos nós. Nas músicas dos ruxinóis assisto o amanhecer, e no cenário do crepúsculo fico triste sem querer, na aurora eu nasci e num crepúsculo eu vou morrer. Vendo o dia amanhecer eu encontro em quem me escolhe, na hora que o carrapato dá beliscão no nelore, porém na morte da tarde não conheço quem não chore. Morte de sete sílabas. Moacir Laurentino e Sebastião Dias cantam Venha ver meu caicó na festa da padroeira. Cinco minutos em julgamento com os aplausos. Seja bem-vindo quem vem e reencontrar a família de São Paulo, de Brasília, de São Luís, Santarém, de Salvador e Belém e até da terra mineira, da Veneza brasileira, Aracaju, Maceió. Venha ver meu caicó na festa da padroeira. Da terra para a Ibana de João Pessoa ou Campina, São Luís ou Teresina ou mesmo de Messejana. Pra ver senhora Santana, minha santa verdadeira, numa imagem de madeira sem ter arranhão nem nó. Venha ver meu caicó na festa da padroeira. Venha ver o novenário todo dia da semana e na catedral de Santana, o sermão na voz do vigário. E lá no pátio do rosário que o povo mostra na feira, bolsa de carnal, beira e cesto feito de cipó. Venha ver meu caicó na festa da padroeira. Você que mora distante, eu já tenho dito tanto. Pau dos ferros ou encanto que é uma terra elegante. E tá poranga diamante ou toda aquela riveira. De São José ou Teixeira ou mesmo de Biancó. Venha ver meu caicó na festa da padroeira. 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 Lugar ou de outra região De Brexta, Grexta ou Sertão Venha se quer visitar Se morar na beira Mas esqueça a onda praeira Demore a semana inteira Na festa do Sinidó Venha ver meu Caicó Na festa da Padreira O sino toca e desperta A multidão do Penedo Do Barra Nova ao Valfredo Ao povo a rua se aperta Centro e Nova descoberta Também da mesma maneira Porque a cidade inteira É uma procissão só Venha ver meu Caicó Na festa da Padreira Você é digno camarada Do Recife de Olinda Que não veio aqui ainda Ou não conhece a estrada Traga a sua namorada Que é sua companheira Se lhe faltar a parceira Juntos troço e venha só Venha ver meu Caicó Na festa da Padreira Venha para ver de fato A festa como se passa Banca de música na praça Jovens tirando o retrato A feira do artesanato A arte da bordadeira O trabalho da rendeira De Itãs e Piató Venha ver meu Caicó Na festa da Padreira De qualquer localidade De lugarejo ou de Brinha Chegue, chegue, venha, venha Venha aqui com brevidade Para ver nossa cidade Passar a semana inteira Como é hospitaleira Que na bondade está só Venha ver meu Caicó Na festa da Padreira Gênero livre na cantoria Com vocês poetas Vamos aplaudir Escolhi Sebastião Para ser o meu parceiro Não é só pelo dinheiro É mais pela profissão Vou lhe dar um empurrão E ferir da cabeça aos pés É três com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Canta de mão levantada Do verso Tando topada O cantador de vocês Hoje eu trouxe um camarada Falei de paz e de guerra Caicó é minha terra E a minha mãe estimada Por você não cantar nada Vou rasgar os seus papéis No treze No doze No onze No dez No nove No oito No sete No seis Com cinco Com quatro Mais um Mais dois E mais três Vim só acabar a fama E jogar a moral na lama Do cantador de vocês Pra entrar no meu programa Entra seu líder É licença E eu lhe ensino a minha crença Mesmo eu não sendo gautama Mas esmago a sua fama E entro nas suas marés É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Se eu perder aquela taça Só me queixo da desgraça Do cantador de vocês Cantador da sua raça Não entra no ciridoque Chegando em Caicó Das minhas unhas não passa Sua fama se ultrapassa Suas frases são ralés No treze, no doze, no onze, no dez Com nove, com oito Com sete, com seis Com cinco, com quatro Mais um Mais dois E mais três No pé Na rima E no braço Vou deixar só o bagaço Do cantador de vocês Pagando o verso Pagando o verso que eu faço No mundo tem pouca gente Que através do meu repente Eu sou artista e palhaço Minha garganta é de aço E de pedra E são meus pés É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Com a minha mão erguida Só do murro Eu tiro a vida Do cantador de vocês Sua voz é exibida Você canta e franja a testa Mas seu repente não presta E o público não lhe convida Hoje é essa investida Dos maiores menestrais Com treze, com doze Com onze, com dez Com nove, com oito Com sete, com seis Com cinco, com quatro Mais um Mais dois E mais três Se eu não tirar o primeiro Vou me vingar do traseiro Do cantador de vocês Seu repente foi grosseiro E muito pouco engraçado O seu termo foi errado Não confio no parceiro Isso falando em traseiro É melhor falar dos pés É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Falando é um animal E cantando é muito imoral O cantador de vocês Por vim falar de moral Você pra mim é um louco Que além de cantar O seu verso é anormal Estamos num festival Diga palavras alés Com treze, com doze Com onze, com dez Com nove, com oito Com sete, com seis Com cinco, com quatro Mais um Mais dois E mais três Toma esposo De vizinha E dizem que roda a bolsinha O cantador de vocês Eu sou um homem de linha De caráter De moral Não uso nada de moral Essa é a vida minha Você é marca galinha Dos cantadores ralés É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Eu sou um galo E seu terreiro E é um frango E meu puleiro O cantador de vocês Seu verso é muito maneiro O meu é muito pesado Você é muito atrasado Já eu sou o pioneiro Por isso sou o primeiro Quando piso em seus laureis Com treze, com doze Com onze, com dez Com nove, com oito Com sete, com seis Com cinco, com quatro Mais um Mais dois E mais três Eu hoje fiz a capricho Pelei e joguei no livro O cantador de vocês Comigo não tem cochicho Também não tem zoada Que eu nunca temia nada A espinha e carrapicho Marmota, onça e nem bicho Nem o peixe das marés É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Parti num trator de rima E fim debutando por cima Do cantador de rosa Obrigado